Conhecer as histórias esquecidas e ignoradas de diversos territórios da cidade de São Paulo. Esse é o objetivo do projeto Territórios da Memória, criado pelo Instituto Vladimir Herzog no ano passado e que nesta quarta-feira lança sua plataforma online com materiais de memória da Zona Sul e da Zona Leste da capital paulista, com atividades culturais e oficinas. E para falar conosco a respeito, temos aqui a socióloga, integrante da equipe da área de memória, e a verdade e justiça do Instituto Vladimir Herzog, Verônica Freitas. Bom dia, Verônica. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos e todas. A gente que agradece a sua participação aqui, Verônica. Queria que você explicasse um pouco mais sobre o projeto e também sobre a plataforma que vai ser lançada nesta quarta-feira. Sim. Bom, o projeto vem de um desdobramento, de um projeto que o Instituto já realizou no ano passado, um projeto que já vinha nesse intuito de buscar as memórias invisibilizadas, ignoradas e pouco difundidas. Então, ano passado tivemos um projeto com relação à Vala de Perus, a Vala Clandestina de Perus, que tem um conjunto de ossadas, mais de mil ossadas, que vem de uma desova clandestina da ditadura militar. E esse ano avançamos o projeto. Então, avançamos no sentido de valorizar as memórias territoriais, as memórias territoriais das periferias de São Paulo, com suas pessoas, narrativas e lugares que muitas vezes são ignoradas, são invisibilizadas, não entram na história oficial. Então, o objetivo desse projeto, que nós vamos continuar, inclusive, é valorizar essas memórias e dar visibilidade a essas memórias que são tão importantes para os nossos territórios. E em relação à plataforma... Isso. Pode falar. Sim, então, a plataforma, ela será lançada amanhã. O nosso evento vai ser às 19 horas, das 19h21. A gente vai contar com um evento que vai ser um conjunto de atividades de apresentação desses materiais. Vamos também ter quatro oficinas, artísticas, culturais, trazendo essa temática da memória, de como se trabalha essa memória, a questão da ancestralidade, a questão da escrita periférica, da memória periférica. E na plataforma nós vamos apresentar os materiais de memória da Zona Sul e da Zona Leste de São Paulo. Então, nós temos, por exemplo, o vídeo que nós produzimos do seu Escurinho do Acordeon, que foi um personagem muito importante da cultura paulistana. Temos também entrevistas com várias lideranças locais, exposições também, uma exposição virtual da Zona Sul e uma exposição virtual da Zona Leste de São Paulo, contando essas memórias. E no site, enfim, todo mundo vai poder acessar lá todas essas memórias e essa síntese do que a gente construiu ao longo desse processo, um processo que a gente já vem aí de meses. Foram várias etapas para a gente chegar nesses materiais. Então, a gente teve um momento também de cartografia social, a gente construiu grupos com moradores da Zona Leste, da Zona Sul de São Paulo, para mapear essas memórias. E tivemos um segundo momento do projeto, um momento com artistas, trazendo essas memórias e pensando como trabalhar elas artisticamente. Ah, temos também um grafite que foi gravado, músicas. E aí tudo vai ser apresentado amanhã à noite, às 19 horas, na plataforma. Vamos divulgar pelas nossas redes sociais. E aí vai estar, inclusive, vão ser 15 dias que a plataforma vai estar aberta também para novas memórias. Então, os internautas vão poder entrar e poder interagir com essas memórias, trazer novas memórias. Nossa ideia é justamente visibilizar o que são essas memórias esquecidas e invisibilizadas da cidade. Verônica, você falou da questão da vala clandestina do cemitério Dom Bosco, em Perus, que é uma história relativamente conhecida, mas que precisa, inclusive, ser apresentada principalmente para a nova geração, que acaba não tendo conhecimento de um período triste da história da cidade de São Paulo e da própria história do Brasil. Mas eu queria também que você destacasse outras memórias e narrativas, algumas das histórias que acabaram sendo invisibilizadas aqui na cidade de São Paulo e que fazem parte do projeto. Sim. Bom, sobre a vala de Perus, aproveito para também informar que nós vamos, em breve, lançar um podcast pelo Instituto, por outro projeto do Instituto, contando a história da vala de Perus. E também, na sequência, nós vamos lançar um livro paradidático contando essa história do que foi esse cemitério que teve uma vala clandestina de membros do Estado, pessoas assassinadas e pessoas, enfim, que faleceram nesse processo de tortura, de perseguição, e que até hoje a imensa maioria, só foram identificados três corpos, então a imensa maioria do que está lá ainda não se sabe de quem são, e nós sabemos da luta dos familiares, que tiveram seus familiares desaparecidos e assassinados para saber, para ter esse direito, a memória, a verdade e a justiça, então isso é uma frente de trabalho fundamental do Instituto. Mas o projeto esse ano do Territórios da Memória foi bastante além disso. Então nós contamos sim a história também do que são os impactos da herança autoritária nesses territórios, por exemplo, na Zona Sul de São Paulo, também resgatamos isso, como na década de 90 o território passou por um momento de muita violência, de uma guerra de gangues, e como isso também, a partir da própria mobilização, além de mudanças institucionais importantes, mas a mobilização do próprio território, o investimento em projetos, em cultura, em educação, tudo isso foi fundamental para ressignificar o que é essa interação comunitária. E aí, sobre as outras temáticas, eu acho que é importante também falar que nós temos dois parceiros locais, que é na Zona Sul, o Bloco do Beco, que é uma importante associação cultural da Zona Sul, que reúne centenas de pessoas em suas atividades culturais, e muito marcada ali pelo samba, o grupo que a gente reuniu é um grupo que tem muita relação com o samba de São Paulo, com a vai vai, com as escolas de samba, com os grupos de samba, e como a arte pode também contar essa memória e ressignificar o que são as identidades, o que é o nosso entendimento do mundo social, e a partir do momento que nós ressignificamos, também modificamos ele. E na Zona Leste, a gente teve uma parceria com o Pombas Urbanas, Instituto Pombas Urbanas, que é uma produtora cultural muito ligada ao teatro, então nosso trabalho com a Zona Leste esse ano teve muita relação também com os grupos culturais mais ligados ao teatro, à poesia, o pessoal que faz o Islã da Guilhermina, e aí os produtos da Zona Leste também se relacionam muito com isso, então o que é a poesia, o que é a arte, o teatro, e a recuperação dessa memória também, do que foi uma grande articulação que também vem lá da década de 90, uma grande articulação de cultura da Zona Leste, que hoje é muito potente. O Islã da Guilhermina, por exemplo, é um dos principais Islãs da cidade, e construído de forma colaborativa, coletiva, por essas pessoas que estão no território, e também, além disso, a importância também das matriarcas, né, isso foi muito forte no projeto. Então, nós vamos ter um vídeo de entrevista com a dona Fátima, um vídeo de entrevista com a dona Cida, que são lideranças antigas, lideranças que participam de um conjunto de projetos sociais e que são referências, grandes referências mesmo para as novas gerações. Outro elemento também que apareceu bastante no projeto é essa memória da migração, da migração para a cidade de São Paulo. Então, como também muitos dessas pessoas e desses atores do território vêm do Nordeste do país e trazem essa memória também. O próprio Escurinho do Acordeon, que vai ser, todo mundo vai poder ver lá, né, ficou bem legal o vídeo que a gente fez do resgate da memória dele, também representa isso, né, o que é a força da cultura nordestina em São Paulo, que pode trazer aí o forró, enfim. E como isso também integra a cultura de São Paulo e essa cultura da principal cidade do país, que também juntou aí referências culturais de todo o Brasil, né. E um aspecto interessante do projeto, né, Verônica, é que quando se fala, em geral, de história da cidade de São Paulo, parece que só o centro tem história, né. Muito se fala ali dos prédios ou do viaduto tal ou de determinada estrutura, parece que é só ali que reside a história. O projeto, ele tem justamente essa função também de deslocar um pouco o olhar do centro de São Paulo para as periferias, os territórios periféricos da cidade têm história e têm muita história, né, Verônica. Certamente, né, como dizem, a periferia move a cidade, né, constrói e move a cidade. E isso, sem dúvida, isso é uma prerrogativa do projeto, pensar essas histórias marginais também, né. Como estar fora do centro, acho que isso é uma reflexão importante da gente fazer, como estar fora do centro também significa, claro, muitas vezes uma falta de acesso a direitos e uma violência estatal, e nós vamos tratar disso também, mas também outras formas de sociabilidade que também produzem formas de solidariedade, redes de solidariedade, que são fundamentais e uma produção cultural muito forte, muito potente. E aí, sobre isso, o nosso plataforma, que todo mundo vai poder acessar a partir de amanhã, ela tem um mapa da cidade com esses pontos do território, e a ideia é justamente que a pessoa vá poder lá no ponto, em cada ponto que a gente vai colocar lá, poder acessar o que é aquele local, o que são os materiais de memória produzidos, referentes àquele local. Um exemplo, por exemplo, é a Zona Sul. Nós temos a Praça João Paz Malho, que é um território público da cidade, que foi elencado pelos moradores como um desse lugar de memória, porque a Praça João Paz Malho é uma praça fundamental para os moradores da região, no sentido do encontro, e essa valorização da rua como um espaço não só do conflito, não só do medo, não só da violência, mas como um espaço do encontro, um espaço da potência artística, um espaço de troca, um espaço de solidariedade. E aí, por exemplo, a Praça João Paz Malho tem uma força enorme para o que são esses moradores da Zona Sul, e isso a gente também vai trazer no processo e apresentar na plataforma. Então, todo mundo vai poder acessar também. E acho que isso que você coloca do centro, acho que essa visualização no mapa, o território visto enquanto mapa também, que foi um instrumento que a gente usou também, ajuda bastante a gente ver que a cidade de São Paulo é muito maior do que simplesmente Avenida Paulista, do que os principais pontos turísticos mesmo também da cidade e econômicos. Agora, Verônica, para a gente concluir, que eu queria que você reforçasse o convite para o lançamento de amanhã e também explicasse como as pessoas podem participar da atividade. Sim. Bom, então, amanhã, nossa atividade, nosso lançamento vai ser das 7 da noite, às 9 da noite, das 19 às 21. O projeto é um projeto que vem, ele é fruto do apoio de emendas parlamentares, então acho que isso é algo importante também falar, apesar de que a gente não está dando visibilidade para isso em respeito ao momento eleitoral, mas essa é a origem do projeto. E aí, amanhã, nós vamos divulgar, nós estamos agora em nossas redes divulgando um formulário, então quem quiser entrar na nossa rede e já se inscrever, fazer uma inscrição prévia no formulário, que nós vamos enviar amanhã um link de uma videochamada, em condições normais, nós faremos o lançamento presencialmente, mas devido à pandemia, nós escolhemos fazer o lançamento virtual, então todas as oficinas vão, e a atividade em si de lançamento vai ser tudo virtual, amanhã nós vamos também divulgar em nossas redes o link da chamada, então quem quiser pode, desde já, se inscrever, fazer a inscrição prévia, que aí nós enviamos diretamente a videochamada para os contatos que se inscreverem, ou se não, acessar diretamente amanhã pelas nossas redes. Nós temos também o nosso e-mail, para quem quiser se informar mais, que é contato, arroba, vladimirazog.org, então é contato, arroba, vladimirazog.org, e também gostaria de falar que amanhã a gente vai ter uma abertura, né, da atividade, e num segundo, a atividade vai ser dois momentos, então, uma abertura, né, uma apresentação, e depois nós vamos subdividir em grupos, né, serão quatro oficinas, para fazer as oficinas. E aí, falar rapidamente das oficinas, uma vai ser círculo de diálogo, a importância da memória afetiva na construção das identidades, com Andréia Arruda, Ouço História, Me Faço Poesia, com a Lica Rosa, que também é do Islã da Guilhermina, também essa é da Zona Leste, a Andréia Arruda também é da Zona Leste. Uma terceira oficina, que chama Esboçando a ancestralidade, oficina de desenho, com a Ju Costa, que foi, que também construiu o material de memória do projeto, construiu um grafite, chamado Radical Vai Ser Livre, e por fim, uma oficina da Jennifer Nascimento, que se chama A Construção da Linguagem nas Quebradas. Então, essas serão as quatro oficinas, que nós daremos amanhã, na atividade, e aí, reforçando, quem quiser se inscrever, desde já, pode se inscrever em nossas redes, pode também mandar um e-mail para o nosso e-mail de contato, e amanhã nós vamos divulgar a chamada. Agradecemos muito a oportunidade de divulgar aqui a nossa atividade e também falar do que é esse debate da memória. Nós que trabalhamos com memória, na área de memória, verdade e justiça, muitas vezes ficamos presos às memórias que são mais visibilizadas, mesmo do processo da ditadura, e nós do Instituto estamos revendo isso, e queremos contribuir com isso, entendendo que existem muito mais memórias do que são as memórias mais famosas, seja do movimento sindical, da associação de moradores, de artistas perseguidos. Na verdade, as periferias têm uma memória riquíssima e que são constitutivas da cidade e do país. E o nosso projeto é justamente valorizar e visibilizar e difundir essas memórias. Então, agradecemos muito a oportunidade aqui de poder retomar isso e, enfim, divulgar. A gente que agradece sua participação aqui, Verônica. Bom lançamento e até a próxima. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a socióloga, integrante da equipe da área de memória, a verdade e justiça do Instituto Vladimir Herzog, Verônica Freitas. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.